Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Cláudia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as bases de Arrhenius. Então a gente vai falar um pouquinho sobre definição, como escrever fórmulas e nomes. Então o que são bases? São substâncias que por dissociação liberam como íon negativo apenas o ânion hidróxido ou hidroxila. Essa dissociação ocorre em água, certo? Então quando você coloca uma dessas bases em água, ela vai dissociar e vai apresentar como único ânion o grupo OH-. Então nós temos aqui um exemplo do NaOH. Se você tem uma solução aquosa, você vai ter cátion, Na+, ânion hidróxido. Aqui nós temos o CaOH2 em água, cátion, Ca2+, dois ânions hidróxidos. Por que aqui só tem um e aqui tem dois? Observe a fórmula. Nós temos dois grupos OHs aqui. Então, característica importante das bases. São compostos iônicos de elevado ponto de fusão. Por isso, são sólidos à temperatura ambiente, certo? Partindo da suposição que as bases estão em água, para a gente escrever fórmula e nome, então vamos imaginá-la como íons, tá? Então nós temos aqui o cátion e o ânion. Quando a gente vai escrever fórmula de qualquer substância, é uma convenção. Primeiro a gente escreve o cátion, depois o ânion. Então, vamos cruzar as cargas. Nós temos aqui o cátion, o mais, o ânion OH menos. Então nós vamos escrever assim, NaOH. Eu preciso colocar o número 1 aqui e o 1 aqui? Não. Número 1 a gente pode omitir. E como que a gente vai dar o nome dessa base? Então a gente vai começar com o grupo OH. Nós vamos chamá-lo de hidróxido. Então esse aqui será o hidróxido de sódio, que é o nome do metal, certo? Aqui, o nosso cátion é 2 mais OH1 menos, então nós vamos escrever o cálcio, que é o nosso cátion. Vamos colocar a hidroxila entre parênteses e o 2 lá embaixo, tá? Nome, hidróxido de cálcio. Então o nome é sempre do hidróxido para o metal. Aqui, o nosso cátion é o alumínio. 3 mais é a carga dele. Então, primeiro é o alumínio. Vamos colocar o hidróxido entre parênteses e o 3 lá embaixo. Presta atenção que esse número, ele é um índice. Eu não posso escrevê-lo assim, tá? Eu vou escrevê-lo como índice, aqui embaixo, tudo bem? Então o nome desse daqui. Hidróxido de alumínio. Certo? Aqui. Então nós temos dois cátions. Ferro, 2. Ferro, 3. Eu não posso simplesmente escrever o nome deles como sendo hidróxido de ferro, porque eles apresentam cargas diferentes. Então na hora de dar o nome, você tem que verificar se o metal que nós estamos falando é um metal de transição. O que é um metal de transição? É aqueles elementos lá do grupo B da tabela periódica. Então, os metais de transição, você vai observar as cargas. Aquele que tiver a menor carga, na hora de dar nome, você usa a terminação oso. E para o que tiver a maior carga, usamos a terminação ico. Como assim? Então aqui, esse é o ferro 2, que é menor do que o ferro 3. Para escrever a fórmula, é igual, vou colocar Fe, OH entre parênteses, 2. Aqui, Fe, OH entre parênteses, 3. E o nome? Então vamos começar com a palavra hidróxido. Hidróxido ferroso, porque é o ferro 2, é o de menor carga. E aqui, hidróxido férrico. Então, por que ico? Porque 3 é a maior carga. Então, maior carga e menor carga, não é só para elementos 2 ou 3. Qualquer que seja a carga do elemento. Um outro nome possível para esses hidróxidos é o seguinte. Aqui nós podemos chamá-lo de hidróxido de ferro. Só que nós devemos identificar qual ferro. É o 2 ou o 3? Então, nesse caso aqui é o 2. Então vamos escrever em algarismo romano. E esse aqui será o hidróxido de ferro 3. Porque trata-se do elemento ferro na carga 3. Tudo bem? Então, para fazer esses exercícios de escrever fórmula em nome de bases, tenha sempre a tabela de cátions na mão. Por quê? Você pode ter o caso daqueles elementos representativos que você tem que usar a terminação oso e ico. Como você vai saber? Então, consulte a tabela para você poder fazer direito. Então, nós temos aqui o elemento ouro, que ele apresenta duas cargas. Então, aqui temos o ouro 1 ou auroso. E aqui o ouro 3 ou áurico. Então, para escrever a fórmula sem problemas. Cruza a carga. Aqui, o ouro é 1. Não precisa colocar entre parênteses. O nome dele. Hidróxido de ouro 1. Ou hidróxido. Então, 1 é menor do que 3. Menor carga. Oso. Então, aqui vai ser hidróxido. Ao. Uroso. O próximo. Ao. Agora, aqui eu tenho que colocar OH entre parênteses. E o 3 como índice. Nome. Hidróxido. Hidróxido de ouro 3. Que é a carga do ouro. Ou hidróxido. Áurico. Carga maior. Ico. Certo? Agora, aqui. Você pega uma lista dessa. Como você vai saber se ele é metal de transição ou não? Então, tem que consultar a tabela. O magnésio, ele não é um metal de transição. Ele é um elemento representativo. Ele é da família 2A. Então, na hora de escrever a fórmula, igual para todos. Mas, na hora de escrever o nome, não precisa usar a terminação osuíco. Por quê? O magnésio, ele só vai ter o cátion 2+, não existe cátion 1+, ou 3+. Então, aqui, o nome vai ser simplesmente hidróxido de magnésio. A mesma coisa acontece com o potássio. Ele é um elemento representativo. Família 1A. Então, a fórmula KOH. Nome. Hidróxido. De. Potássio. Agora, o níquel é um elemento de transição. Grupo 2B. Então, você tem que ir lá na tabela e se certificar. Existe o níquel 2+, e o níquel 3+. Então, aqui, a fórmula NIOH, entre parênteses, 2. E o nome? Hidróxido. De níquel. 2. Ou, como se trata do níquel de menor carga. Níqueloso. Vou usar a terminação oso para esse elemento. Tudo bem? Então, veja. Toda vez que você for dar o nome ou escrever a fórmula de uma base, você tem que procurar quem é o metal que está formando aquela base. Se ele for um elemento representativo, lá do grupo A, 1A, 2A, 3A, até os elementos lá, alguns elementos da família 3A, ele vai apresentar carga fixa. Então, na hora de dar o nome, vai ser hidróxido de e o nome do metal. Agora, se for um elemento de transição, ele pode apresentar carga variável. A menor carga termina em oso, a maior carga termina em icô. Como assim pode? Nem todos os metais de transição vão apresentar duas cargas diferentes. Então, por isso que é bom você consultar a tabela até você ficar craque nessa situação. Então, veja. Nós temos aqui alguns exemplos onde nós temos o nome para escrever a fórmula. Se você não sabe qual é a família do bário, vai lá na tabela periódica. Você vai encontrar lá o bário na família 2A, que são os elementos lá, os metais alcalino-terrosos. Então, o bário, cujo símbolo é 2+, vai formar uma base ao se ligar com o grupo OH-, o hidróxido. Então, por isso, hidróxido de bário. Não preciso dizer que é hidróxido de bário 2, porque a carga dele é fixa. Não existe bário 1 nem bário 3. E a fórmula? Então, você vai começar pelo cátion. Todas as fórmulas, primeiro é o cátion. Depois é o ânion. Como a carga do bário é 2, eu vou colocar OH entre parênteses e o 2 lá embaixo como índice. Agora aqui, hidróxido niquélico. Opa! Terminou em ico. Então, provavelmente, isso é um metal de transição. Então, você vai lá na tabela e procura a carga do elemento níquel. Então, você vai ver que tem o níquel 2, que é o niqueloso. Então, o niquélico vai ser o níquel 3. E ele vai formar uma base ao se ligar com o hidróxido. Então, nós vamos ter aqui N, OH entre parênteses e o 3 como índice. Agora, veja, hidróxido de zinco. O zinco é um metal de transição, mas ele não tem carga variável. O zinco, ele tem carga fixa. A carga dele é 2+. Então, ao formar uma base, Zn, OH entre parênteses e o 2 lá embaixo. Tudo bem, pessoal? Então, lembre-se, a nossa aula hoje, nós definimos bases de arrênios, que são substâncias que, em solução aquosa, vão apresentar como único ânion o grupo OH-. E o cátion? Ele pode variar. O cátion pode ser um elemento representativo, se for da família 1A, 2A, 3A. E ele vai ter carga fixa na hora de dar nome hidróxido de e o nome do metal. E se for um elemento de transição? Então, você tem que verificar se é o caso de um elemento com carga variável. Se for menor carga, oso no final. Maior carga, ico no final. Se for um elemento de transição que tenha carga fixa, como é o caso do zinco, o que você faz? Só o nome dele. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!